Como é bom envelhecer em anos feio Como é bom envelhecer em Londrina Deus destruiu o nosso amor Deus destruiu o nosso passado Deus construiu o nosso futuro O futuro é sempre a melhor escolha Para os desesperados Todas as manhãs Eu rezo pelas autoridades E pelas comunidades Para que sejam santas A santidade não se cumpre Não se vende Você tem que conquistar Ou nascer com ela Nascer e viver Um, dois, três, quatro São quatro ciclos no ar E quatro pernas tem o animal Trate de se esconder Porque um dia o gelo vai derreter E com o oceano você vai ter que conviver Toda mulher cospe fogo pela boca Quando vai pra cozinha E dá vontade De fazer xixi O céu é de uma mulher O céu é de uma expressão eterna O céu é uma tentativa de te encontrar Mas ao teu lado eu vejo um homem Que vive nas estrelas O céu é de uma estrelas A loucura está fora de mim A loucura está nos outros Pessoas querem que eu fique louco Mas tudo bem, eu sonho com um caminho de paz Eu sonho com amor A confusão me persegue, não há solução em mais nada O tempo está feio As coisas estão rodando, o milagre já foi feito Ele é um menino O monstro está vindo, garoto bonito Lindas garotas Sexo, drogas, esquizofrenia, remédio, lavagem cerebral Depressão e rock'n'roll Através das ruas, seus sonhos e os meus também Eu vi o lucro crescer diante dos meus olhos Eu vi o perigo, eu vi você se prostituir moralmente E não mais se comunicar comigo por causa dos meus amigos e dos seus Será que eu perdi você? Me ajude, por favor, meu amor Eu preciso me sentar Eu preciso me levantar Agora que agora é nunca Nunca Agora eu posso respirar Agora, agora que agora é nunca Nunca Se eu sair voando é porque eu nasci outra vez e fez tudo Começar de novo com uma música legal E o meu amor que faz o meu coração bater feliz e feliz Sou rico só por causa de você E começo tudo outra vez Minha avó tem 101 e eu 51 e aquele lindo anjo tem toda eternidade só por causa de você, Luísa De noite um disco e a lua impossível De noite um disco e a lua impossível Estive Estive a pé Estive a pé Estive a pé na estrada de pedra Estive a pé Estive a pé Estive a pé na estrada de pedra Sozinho com as mãos cansadas, estive a pé, estive a pé na estrada de pedra. Eu te trouxe um sonho muito real, onde eu andava numa rua agora cheia de peras e ideias. Onde ouvia-se uma voz que chamava pelo meu nome até você crescer. Essa era a mágica do ar do meu sonho e de tudo o que eu não sei. Se você crescer a favela do seu coração terá fim. E o dragão dos teus olhos fará um clarão no chão para o teu coração. A coroação do dragão é feita de fogo e de destruição. Pois trata-se de um monstro e não de um herói. A coroação do dragão é feita de fogo e de destruição. A coroação do dragão é feita de fogo e de destruição.